Olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim trazer para você um vídeo de compilado de informações de tudo o que aconteceu desde a atualização o novo dvblog e da live que aconteceu no canal do isaac do felipe tessaro que trouxe muitas informações importantes que faz com que eu possa trazer aí várias é como tivemos muita informação eu acredito que nós já temos aí um caminho traçado desde agora até mais ou menos junho de 2025 de junho do próximo ano que já temos informações de tudo o que vai chegar no dia eu pode ser que aumente essas informações mas o que temos até agora é o seguinte o diabo será top chegou nessa atualização nós tivemos novas habilidades de ataque do estegossauro implementados novo trote do galimimos o vômito manual do serato foi implementado a escavação dos carnívoros procurando o bote também foi implementada existem novas áreas no mapa em que foram retiradas algumas pedras e alguns penhascos eu vi pessoalmente está lá no solfe place se você pegar as lives e vídeos aí passados de regiões do solfe place você vai ver que tem um penhasco lá que ele está muito modificado tem árvores novas tem pedras retiradas tem árvores colocadas tem planície aí mais escavada tem planícies mais retas tá dê uma olhada eu vou procurar também no mapa outros lugares aí que possa ter várias mudanças o mapa é muito grande e eu vou ter que fazer isso em live nos finais de semana nós tivemos também a mutação que é uma evolução genética do dinossauro que passa para os filhotes a mutação ela tem aí uma dupla missão eu acredito que é melhorar jogabilidade com dinossauro com relação a combate e também dá os players aí uma melhor premiação por querer fazer ninhos tá bom porque se você tem uma genética boa e você nasce de um ninho você vai ter uma genética dobrada entendeu então é um incentivo para que a gente possa fazer mais ninhos e também uma melhor aí adaptação e evolução do combate do dinossauro até o final desse mês foi dito pelo felipe testaram lá na sua live na sua live com o isaac que eles já estão colocando aí o sparring vai chegar até o final do mês o grappler do rapto se não você não sabe que o grepe vai ser a nova mecânica que o trodão e o rápido vão ter de fazer a vítima ou o inimigo deitar aí pelo peso aplicado por cima por exemplo se aí juntar os seis raptors ou os quatro raptors aí é dando grepo ao mesmo tempo ou dando paus e ao mesmo tempo por exemplo no estegossauro se o estegossauro tiver ferido ou tiver cansado ou tiver com as estatísticas ruins ele vai acabar caindo tá bom isso vai ser uma mecânica que vai ajudar dinossauros pequenos a derrubar dinossauros grandes tá logicamente isso vai ser aplicado futuramente até para rex sub e outros dinossauros aí tá isso é para poder dar uma melhor versatilidade e o maior poder aí para raptors e trodons para que eles possam enfrentar tá mais fácil e os dinossauros de médio porte e de grande porte tipo estego tenunto próprios outros carnívoros também que vão chegar na ilha certo vai ter também o update do carnotauro segundo o felipe tesaro o carnotauro tem uma crise de identidade tá que não se sabe aí se o carnotauro é bom pra que então nesse mês agora eles já vão tentar resolver essa crise de identidade do carnotauro e vão trazer um update pro carnotauro ok mecânica que vai lançar e nas próximas semanas ou próximos meses tá que são as grandes migrações que que vai ser isso vai ser uma migração diferente que vai juntar todos os herbívoros em um lugar só e depois vai espalhar eles e depois juntar de novo entendeu vai ter também a nova migração de patrulha para os carnívoros e para alguns herbívoros tá bom não foi entrada muito bem detalhes mas eu acredito que vai ser é em volta das grandes migrações tá acredito é uma teoria minha e os dinossauros que vão chegar até junho de 2025 porque eu coloquei junho de 2025 você sabe que os desenvolvedores do dia eles prezam pela qualidade eles não vão lançar algo abaixo da qualidade aceitável para eles nós estamos na iminência todo mundo está falando aí do tiranossauro rex e do triceratops eu acredito eu capitão dog acredito que amanhã saura vai lançar antes tá mas a saura já tá com a sua de acordo com o dv blog 48 de acordo até com a kit disse que as animações da manhã saura já está pronta eu acredito que a animação é uma das coisas mais demoradas de se fazer não tenho certeza tá bom é o que eu acredito então agora vai começar as partes de final de retoque som áudio mecânica de combate enfim tá vamos acompanhar a pré-produção da manhã saura eu acredito que o tiranossauro rex possa chegar no final do ano tá próximo a novembro e dezembro ou após isso o triceratops ele vai ser um contra o c contra o v do diabo ceratops melhorado então não tem como saber aí o tempo que vai gastar pode gastar muito tempo pela dedicação na manhã saura e no tiranossauro rex ou pode ser muito rápido tá vamos ver também mas eu já coloquei aí até junho de 2025 porque nós temos dois dinossauros secretos tá aqui sem falou no dv blog 48 que eles estão trabalhando em cinco dinossauros se eles estão trabalhando em cinco dinossauros e nós já temos em pré-produção a maia saura o tiranossauro rex outros ceratops então eu acredito que esse um outro aí era o diabo ceratops tá e tem um outro que eu acredito que seja o baryonyx porque já teve burburinhos até do próprio felipe testaram ele perguntaram pra ele o próprio zack perguntou na live do baryonyx ele falou que não podia falar tá então isso sei lá me deixe me deu aí e deixou entender aí que talvez seja tá bom mas é uma teoria minha é algo que eu pesquei assim mas vamos ver no futuro mas acredito que até junho do ano que vem já teremos pelo menos o baryonyx tá bom não foi dito nada sobre outros dinossauros sobre alossauro sobre alberto sal ou sobre algum outro herbívoro tá bom o que foi dito em vários dv blogs anteriores e algumas entrevistas anteriores que eu já vi em outras lives aí do isaac do felipe testaram ele tinha comentado algo a respeito de usar as bases que até comentou novamente que é usar o diabo será top como base para o triceratops ou a maia saura como base para outros adrossaurídeos que é o parasauro e o xantungossauro e se eu me lembro eu me não me recordo quando eu não me recordo onde mas eu sei que algum deles acho que foi o felipe dessa hora mesmo que disse que vão utilizar a mecânica do pescoço do galimimos para poder servir de um pequeno molde para o primeiro teste do primeiro sauropode tá depois eu vou tentar resgatar essa fala dele aí mas é isso que os desenvolvedores do bairro estão fazendo eles usam ou uns dinossauros de base para criar um outro maior ok e o que eles têm aí de base para um pescoço de um sauropode é o pescoço do galimimos tá se você reparar realmente parece tá um pescocinho de um sauropode aí né um pré pescoço não é verdade mas então nós temos aí até 2025 até meados de 2025 até meio ano de 2025 nós já teremos aí pelo menos pelo menos quatro dinossauros novos tá isso não sei se você que já acompanha o dia eu desde muito tempo assim como eu isso é uma vitória enorme tá porque até então a pré-produção do de no suco foi muito demorada do piteiro foi muito demora foi anos e agora nós temos mais ou menos aí né uma contagem e vão supor já alguns dinossauros por ano né antigamente era um dinossauro por ano agora está sendo alguns dinossauros por ano de acordo com que vai né tendo as mecânicas daqui a de acordo com que vai evoluindo as mecânicas vai melhorando e aumentando a quantidade de dinossauro tem também a mecânica que o próprio felipe terçado comentou na live do isaac que pode ser feita muito facilmente que a mecânica do elder se você não sabe a mecânica do elder é a mecânica de morrer de velho como assim será a mecânica de você crescer agora com a mutação ficou muito mais fácil de entender essa mecânica porque quando você morre de velho tá você já vai ter aí a a me fala a sua mutação ela vai permanecer em você e você renasce de novo podendo ter novas mutações entendeu pelo que o felipe terçado falou na live do isaac eu entendi desse jeito tá bom que há o benefício tá de você morrer de velho resistir tanto para morrer para morrer tão longe longevo né seja aí aí a o mantenimento das mutações tá é uma teoria minha também tá eu acredito sim porque vocês lembram que alguém tinha falado nenhum dos devem blogs que queria trazer a mecânica do eldr que quando o eldr morresse ele já iria renascer com uma habilidade aleatória eu acho que faria mais sentido mantém as mutações né e você já renasce ali tendo novas mutações isso é um ótimo excelente já seria excelente tá bom de morrer de velho aí porque realmente nos dinossauros morreu de velho né nem o dinossauro vivia eternamente não teria dinossauro até hoje aí não descarta o dragão de komodo as galinhas e o pato tá que eu acho que o pato é um dinossauro coloca o dedo na boca de um pato pra você ver o tanto de dente que tem pois é então existe alguns dinossauros sobreviveram ainda mas nenhum dinossauro vivia para sempre né então essa mecânica é muito válida já que de acordo com os desenvolvedores do de raios eles querem manter o mínimo de realismo e de é realidade né com a vivência dos dinossauros na época dos dinossauros é muito aí evidente que eles iriam colocar isso num dia eu mandei lá no dia da live do felipe testado foi anteontem com relação a esse vídeo tá dia 5 do 6 de 2024 a live do felipe testado foi anteontem foi dia 4 do 6 dia 3 do 6 e fim que que acontece é uma perguntei sobre o cocô tá e que você sabe que meu sonho é ter cocô né no diaio porque faz sentido se você come você beber água você tem que fazer cocô de nossa tem que fazer porque ela constipado né então eu perguntei e o felipe testado lá próprio isaac lá perguntou por mim ele realmente disse que é uma possibilidade de ter cocô tá brevemente teremos cocô isso é ótimo eu fiquei muito feliz está já tinha dito isso mas eu foi bom ouvir da boca dele falando né que sim tem a proteção de que ter cocô tá e outra coisa o próprio felipe testado lá na live do isaac pediu para que todos nós pudéssemos ir nas na cal do discórdia oficial do de isley evreman que se chama gene general feedback o vídeo feedback general pra gente poder votar lá nos feedback se nas ideias que as pessoas dão você também pode dar a sua idéia tá lá sua idéia foi muito bem votada eles irão avaliar nesse mês de agora nos próximos meses o próprio felipe testado disse que vai dar uma uma olhada melhor tá nesses feedback se pediu pra que a gente possa mandar feedback de coisa travando foto print gravar você grava você jogando se você ver algum erro manda pra eles lá também tá manda aí é falha de áudio falha de folha árvore voando peixe voando peixe drone manda pra eles tá nessa cal também de feedback que é de idéias também porque ajuda muito tá no desenvolvimento do jogo e na detecção de problemas do b aí ok a gente pode ajudar né o mínimo que a gente pode tentar às vezes lá manda alguma coisa se você vê algum bug alguma carcaça bugada é alguém arrasta no carcaça a carcaça está com aspecto de quebrado tipo feio ou então flutuando né às vezes você bate uma carcaça ela sai voando não sei se tem você tem carcaça balão mais mas antigamente tinha você pode gravar e mandar pra eles lá tá colocar lá na cal de feedback tá bom então vamos tentar ajudar também os os devs aí para que o jogo fique pronto mais rápido na verdade comenta embaixo que você acha de todas essas informações aí e o que você quer que venha no dia nos próximos meses em meus bons muito obrigado eu espero vocês na nossas lives na semana e todos os dias tá tendo vídeo aqui no canal shorts às 10 horas da manhã vídeos na parte da tarde de 14 16 horas e às 18 horas beleza muito obrigado deu like no vídeo aí comenta o que você achou valeu demais meu bom espero no próximo vídeo e nas nossas lives e aí 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 E aí